então aqui para terminar eu faço uma duas três correntinhas um ponto baixo nesse espaço uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo tá então a próxima carreira três correntinhas vou virar aqui nesse espacinho um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e aqui o arremato tá então aqui nesses dois pontos altos eu vou repetir a mesma coisa um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e animado ok ficar assim uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui ó eu pulo esse espaço no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo nesse mesmo lugar então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto tá um ponto alto sem terminar e novamente um ponto alto sem terminar no ponto seguinte arremato aqui nesses dois pontos eu vou repetir tá um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas então eu pulo esse espaço no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo nesse mesmo lugar ok então aqui para terminar eu vou fazer aqui duas três quatro cinco correntinhas então eu pulo esse espaço aqui no espacinho um ponto baixo uma correntinha e aqui vou fazer meio ponto alto ok então agora eu vou fazer novamente a primeira carreira só que aqui vai ser intercalado tá então aqui vou começar fazendo 234 correntinhas vou virar então aqui nesse espacinho um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço aqui onde tem os dois pontos altos fechados juntos aqui vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo lugar uma correntinha e aqui no seguinte mais dois pontos altos tá então agora é só seguir fazendo exatamente como eu fiz aqui tá então aqui eu faço aqui tá então aqui eu faço um ponto alto um ponto alto uma correntinha e assim por diante exatamente exatamente como eu fiz aqui então da mesma forma que eu começo eu termino tá então aqui eu fiz quatro pontos altos separados separado com uma correntinha agora eu vou repetir esta carreira onde tem as argolinhas ok então aqui três correntinhas vou virar aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui é só repetir um ponto alto aqui em cima do ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto duas correntinhas e aqui vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó um ponto alto em cima do ponto alto e aqui mais um ponto alto faço as três correntinhas e aqui no leque eu faço as argolinhas então eu pulo um espaço aqui no seguinte um ponto baixo e assim eu vou tá exatamente como esta carreira então aqui para terminar ó eu fiz uma argolinha tá uma correntinha e aqui vou contar um dois aqui na terceira correntinha faço meio ponto alto ok então a carreira seguinte uma correntinha aqui nesse mesmo lugar tá eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto aqui no ponto seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinha aqui no espaço um ponto alto aqui no espaço um ponto baixo 3 correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto e assim eu vou tá repetindo esta carreira aqui ó então aqui eu fiz três correntinha e um ponto baixo aqui tá e aqui nessa argolinha o ponto alto exatamente igual aqui tá bom então a carreira seguir vai ser uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto baixo e aqui um ponto alto é que no ponto seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá então é só seguir fazendo esta próxima carreira aqui ó então aqui para terminar um ponto baixo tá uma correntinha e um ponto alto aqui no último ponto ok então vou fazer duas correntinhas vou virar então olha só aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato quatro quatro cinco correntinhas então aqui ó nesta argolinha do meio pulando essa aqui eu faço um ponto baixo uma duas três mais um ponto baixo nesse mesmo lugar uma duas três quatro cinco e aqui nos pontos altos eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos a mesma coisa tá tá que eu fiz aqui ó nesta carreira tá vendo aqui e as correntinhas argolinha então aqui para terminar eu fiz dois pontos altos fechados juntos tá e aqui eu conto uma correntinha aqui na segunda eu faço meio ponto alto agora eu vou voltar a primeira carreira tá então aqui um a primeira é essa daqui ó tá onde tem os leques tá bom então uma duas três correntinhas correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar e faço mais dois pontos altos uma correntinha então eu pulo esse espaço aqui no espaço seguinte eu faço meu leque tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então olha só como ficou tá então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau